Dá-me um beijo Só essas palavras que em mim ficam Você foi embora e nunca mais voltou Alice, Alice, menina dos sonhos teus Não posso viver feliz, desfronte dos olhos teus Alice, Alice, a vida minha é um senhor Que me ama como eu te amei, não vivi sem seu amor Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico no corpo, você e esse amor me domina Eu devo sair por aí, fazer um programa legal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo dá certo ou assim Que bom, que bom Que bom, que bom Muita gente vive triste Sem saber o que fazer A alegria não existe Mas não sabem o porquê Isso aconteceu comigo Mas agora eu mudei A minha felicidade No amor eu encontrei Sem amor ninguém vive Onde tá o que diz Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Sem amor ninguém vive Onde tá o que diz E só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Sem amor ninguém vive Onde tá o que diz Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Tudo que é o mais caro É ter um dia o seu amor Meu coração só quer você Apaixonado eu estou Seus olhos tão lindos Não posso esquecer Você pinta e borda Pra me enlouquecer Minha bela loirinha Minha bela loirinha Qual será o feitiço Que você fez pra mim? Minha bela loirinha Minha bela loirinha Eu te amo, te quero E nosso amor não tem fim Minha bela loirinha Minha bela loirinha Qual será o feitiço Que você fez pra mim? Minha bela loirinha Minha bela loirinha Eu te amo, te quero E nosso amor não tem fim Minha bela loirinha 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 Você pode sair com quem quiser Lontar de esquecer quando eu partir Você pode ter outros pensamentos Esquecer nossos momentos Você não vai conseguir O que passou? Foi lindo demais pra esquecer E eu me pergunto por que Nosso amor chegou ao fim O que passou? Foi lindo demais pra esquecer E eu não consigo viver Sem você, perto de mim Todo dia à mesma hora Eu espero ela chegar Com seu jeito provocante E um sorriso e seu olhar Ela me dá um beijinho Eu quero retribuir E assim passamos a noite Um beijinho daqui e dali É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá, é tão gostoso a gente amar